Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade, de alguma forma, a começar esta mesa, mas dar continuidade à temática, às práticas, estratégias e ferramentas para a transição digital. Eu agora vou-me evitar a introduzir a temática, uma vez que ela é na continuidade da anterior e, por isso, e porque estamos atrasados, de facto, relativamente ao programa, eu passo de imediato a apresentar os nossos famosos oradores e dar-lhes a palavra, porque enriquecem muito mais do que as minhas palavras introdutórias o poderão fazer. E, assim, começo precisamente por apresentar a doutora Teresa Pombo, docente português no terceiro ciclo do ensino básico e mestre em ciências da educação na área das tecnologias educativas. Formadora de docentes, também nas áreas de educação, para as médias e tecnologias educativas. Entre 2010 e agosto de 2017, colaborou, a tempo parcial, com a Direção-Geral da Educação, onde desenvolveu diversos projetos, quer a nível nacional, quer a nível europeu, no âmbito de integração curricular de tecnologias e também na educação para os média. E, portanto, doutora Teresa, muito obrigada por vir partilhar connosco aspectos da sua vasta experiência. O doutor Hugo Paredes é pró-reitor para a Transição Digital e Modernização Administrativa na UTAD, a casa do nosso anfitrião, hoje, é licenciado e doutorado em informática pela Universidade do Minho e possui o título agregado pela UTAD. Foi engenheiro de software na CIVS e nova base outsourcing. É professor auxiliar com agregação na UTAD e diretor do mestrado de Engenharia Informática. É investigador sénior, tem vários interesses, colabora em diferentes sistemas, tem um vasto currículo em edições, em publicações, em revistas muito qualificadas, indexadas. É autor de mais de 100 publicações, inventor de uma patente concedida. E já liderou e lidera vários projetos de investigação nacionais e internacionais. Senhor professor, os nossos agradecimentos. O doutor Paulo Peixoto é diretor da região norte da Atec, licenciado em Engenharia Eletrónica, Eletrónica e Computadores, e mestre em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais. É formador de áreas técnicas de eletricidade, energia eletrónica e automação. De 2001 a 2008, integrou uma unidade de desenvolvimento de negócios da Atec. Posteriormente, assumiu responsabilidade pela coordenação da Atec de Matosinhos. Desde 2015, é diretor da região norte, onde assume responsabilidade da unidade de negócio ao nível da formação profissional e da formação para o segmento empresarial. Senhor doutor, muito obrigada por estar connosco. E de imediato passamos a ouvir a doutora Tereza Pomo. Não tem som, doutora Tereza. Já está, obrigada. Boa tarde a todos, que eram os que estão na aula magna da Universidade de Trás-os-Montes em Alto Douro, que eram os que estão a acompanhar-nos online nesta já longa jornada. Gostaria de começar por agradecer à Acesse ao Instituto Português da Qualidade a oportunidade de mostrar duas das vertentes do meu trabalho, que espero que possam vir a ser úteis, e cumprimentar todos os oradores precedentes pela excelência das suas intervenções. Vou fazer aqui partida de ecrã. e espero ajudar a, digamos, a recuperar o tempo, que de facto já estamos um bocadinho atrasados. Para bem, estratégias e ferramentas para a promoção da... Esta apresentação vai ficar disponível logo no final da minha intervenção e procurará mostrar como é que tem sido o meu trabalho, quer como professora no ensino básico, quer aquilo que tenho vindo a desenvolver, primeiro na Direção-Geral da Educação e nos últimos anos no Plano Nacional de Leitura, precisamente para tirar partido dos ambientes digitais para a promoção da aprendizagem e especificamente da promoção da leitura. E começaria com uma pergunta que não vou esperar a resposta verbalizada, mas que no fundo quase que já sei a resposta, que se perguntarmos, ou se pensarmos todos, em todas as situações, de comunicação em que nos envolvemos ao longo do dia de hoje, que suporte mais utilizámos? Suporte papel ou suporte digital? E muito provavelmente, grande parte das vossas respostas iriam para o suporte digital. De facto, hoje em dia, as mãos digital, importa pensar se ler e compreender um texto, escrever, falar, deixaram de ser tão importantes, ou se pelo contrário são mais importantes. Há quem diga que esta era digital exige uma nova literacia, será verdade, e a ser verdade o que é que deve mudar na forma como se ensina a língua materna, e será que houve já alguma mudança na forma como é necessário a língua materna. Ora, na minha ação, quer como professora, quer como técnica no Ministério, eu procuro sempre lembrar-me, não só do aluno que fui, mas das experiências e das pessoas com as quais vou lidando todos os dias, quer o meu filho adolescente, o mais novo, quer os meus alunos que me dizem coisas como, no balanço do primeiro confinamento, esta frase a professora fez aprender a ser fixe, ou como um caso de um aluno com algum historial de insucesso, me disse no final do primeiro período, quando descobri que o português, afinal, utilizava tecnologias, que era uma coisa que lhe era tão familiar em pergunta, e agora que eu estou a gostar de português, será que eu vou começar a ser melhor aluno? Para que é que é necessária, então, esta transição digital? No meu caso, num caso prático da minha atuação como professora, a transição para o digital tem sido um processo evolutivo. Confesso-vos que em 2000, quando saí de uma escola secundária e me vi na iminência de dar aulas à adolescência, à adolescente, fiquei alto preocupada, e comecei a investigar isto na internet, e fui passando por várias experiências, desde a mera utilização da internet como fonte de informação, até a utilização de blogs como espaços de partilha, transformar o aluno como portouro de vídeo, de atividades interativas, a utilizar plataformas de colaboração, até começar a investir na utilização dos equipamentos móveis, e de coisas como a realidade aumentada. Quando pensamos nisso, a tecnologia não é uma novidade em sala de aula, quer dizer, este slide mostra-nos coisas muito simples, que já não vemos algumas delas na nossa sala de aula, mas que, a seu tempo, eram também tecnologias. Então, importa pensar como é que a pedagogia pode incluir esta tecnologia e como é que, por outro lado, a tecnologia melhora a pedagogia. Essa é a questão. Ou seja, perceber que essa, pelos vistos, grande invenção de utilizar a tecnologia educativa tem que ser feita da melhor maneira. E, para mim, de facto, a tecnologia só faz sentido em sala de aula, e a maior parte das imagens que vão ver ao longo desta apresentação são imagens de situações verdadeiras, concretas, de aprendizagem nas minhas turmas, só faz sentido em sala de aula se permitir fazer algo que de outra forma não se faz, com uma determinada qualidade e com um objetivo muito específico. No meu caso, como professora de português no terceiro ciclo, o trabalho de aprendizagem essenciais, todas as competências que o perfil do aluno às saídas da escolaridade obrigatória do século XXI prevê, a oralidade, a leitura, a educação literária, a escrita e a gramática, mas também têm sido muito importantes para mim a colaboração, o desenvolvimento de trabalho de projetos e a cidadania digital, além da criatividade. E é para o desenvolvimento de todos estes domínios que eu faço a integração das tecnologias, quer na forma como ensino, quer na forma como desafio os meus alunos a aprender. E procuro, sobretudo, que essa aprendizagem seja ativa. Lembro-me, no balanço do primeiro confinamento, ter lido o título de uma notícia que dizia que o digital tem todo o potencial para tornar o ensino mais ativo. A verdade é que um ensino é ativo, não tem que beneficiar do digital para ser mais ativo. O facto de ser ativo tem a ver com a forma como o professor diz, mas de facto, se utilizamos o digital, implica que seja o aluno também a utilizá-lo. E tenho aqui um conjunto de imagens que mostram uma evolução, desde os blocos, um primeiro sítio muito antigo, até experiências mais recentes de utilização de espaços digitais para a apresentação de trabalhos e desafios aos alunos. As situações de aprendizagem que eu vou ilustrar a seguir mostram, de facto, situações em que os meus alunos utilizam tecnologias para fazer coisas tão diversas, como ler, como falar e escutar, como partilhar as leituras que lerem, como ouvir, como pensar e organizar o pensamento, como compreender e mostrar que compreendem aquilo que lê, que lêem, e transformar a leitura em literacia, como colaborar, como escrever. Nomeadamente, como trabalhar colaborativamente, fazer atividades de apreciação de pares para poderem desenvolver as suas competências. E desenvolver as suas competências de forma extraordinariamente criativa. Esta foi uma das atividades que mais me surpreendeu o ano passado, foi a forma extraordinariamente criativa como, usando esta ferramenta que eu coloquei ao dispor, eles transformaram parte das leituras que estavam a fazer. E que não passavam apenas por utilizar coisas como um formulário para fazer o registro digital de leitura, mas também utilizar outras ferramentas para fazer a apresentação das suas leituras criativas e da própria escrita que são chamados a fazer. No fundo, progressivamente, conhecer e iluminar a língua materna utilizando, nomeadamente, gamificação que vai utilizar processos mais tradicionais, juntamente a processos mais inovadores e tecnológicos. As próprias tecnologias ajudam na organização do processo de ensino-aprendizagem a disponibilizar-lhes conteúdos e atividades interativas que lhes vão permitir reforçar essas aprendizagens através de uma quantidade de ferramentas que, quando colocadas nas mãos dos alunos, lhes permitem também organizar o próprio pensamento. Pronto. E os exemplos são imensos. Eu coloquei aqui, de facto, só alguns. Este, por exemplo, é um site totalmente feito por alunos já no nono ano, a preparar a entrada para o décimo com trabalhos dos alunos em torno da escrita de um determinado poeta. Esta foi uma atividade totalmente desenvolvida à distância e que ocorreu também muito bem. Uma atividade em interdisciplinaridade, em articulação de conhecimentos, que os alunos gostam também, ou outras atividades em que a competência linguística está, é trabalhada com competência científica, com matemática. De facto, com as tecnologias, os alunos colaboram, são criativos com as ferramentas do seu tempo e que estão ao seu alcance. Ora, como é que este trabalho acabou por potenciar aquilo que temos procurado fazer no Plano Nacional de Leitura 2027, com o objetivo de aprofundar o potencial da literacia digital na promoção das competências da leitura e da escrita e, por outro lado, alargar a presença e a projeção mediática da leitura e da escrita associando-se às ciências, às humanidades, às artes e às tecnologias digitais. O Plano Nacional de Leitura desenvolve muitos projetos. Em 2007, duas novas iniciativas visaram a apresentação, por um lado, de novos cenários de aprendizagem, em que o digital possui um papel muito relevante na promoção da leitura da escrita e no desenvolvimento das literacias, que começaram por ser atividades que nós convidámos a olhar e a registar. Grande parte delas com o objetivo muito concreto de mover a leitura e a escrita, mas não só. Todos os outros conhecimentos, porque como nós sabemos, a leitura e a escrita são atividades que são, no fundo, transversais a todas as áreas disciplinares. E depois, um ou outro trabalho, os roteiros digitais de leitura, que veio, juntamente com o primeiro, neste momento, apresentar já mais de duas centenas de propostas de trabalho em formatos facilmente reutilizáveis, que são acompanhados quer de fichas técnicas e quer de guiões pedagógicos. São essas iniciativas os cenários de aprendizagem e os roteiros digitais de leitura. Na primeira, enquanto convidamos os colegas a registar essas experiências, por exemplo, temos aqui algumas, já são 14 páginas, em que, de uma forma muito sucinta, o professor diz, com o objetivo de promover a leitura e a literacia digital, eu propus esta atividade aos meus alunos, seguindo estas etapas, usando estes recursos, e conseguimos perceber o trabalho, temos acesso ao trabalho. E o outro, em que, utilizando a ferramenta do Google Earth, neste momento, temos mais de 70 roteiros digitais de leitura, em que a localização geográfica são utilizadas, ou é utilizada, precisamente para proporcionar uma leitura que tira partido da localização, da sociologia, dos aspectos sociológicos, dos aspectos históricos, de uma forma muito interessante, e isto desde um nível de pré-leitura, com roteiros feitos para a educação pré-escolar, até uma leitura fluente, com roteiros feitos para o ensino secundário e até o ensino profissional. Estes roteiros são acompanhados de um guião pedagógico, ou seja, não só podem ser utilizados por qualquer pessoa que consulte o portal de leitura, como podem ser readaptados, são publicados com licenças Creative Commons, e tem sido uma experiência, de facto, muito interessante. Esta iniciativa dos roteiros digitais de leitura é acompanhada de formação de professores, ou seja, nós proporcionámos no ano leitivo anterior três turmas ao longo do ano de formação de professores. A iniciativa teve uma adição muito, muito positiva. Este ano estamos a fazer formação de formadores para que outros centros de formação em todo o país possam proporcionar também o trabalho sobre este conceito de leitura inter e transdisciplinar. Com este objetivo, ou seja, proporcionando o acesso aos recursos e à formação e tentando criar uma comunidade, nós, em 2021, com o plano 21-23 Escola Mais, visando a recuperação das aprendizagens, o reforço das aprendizagens, e por permitir que ninguém fique para trás, começámos a disponibilizar propostas de trabalhos integradas na ação Escola a Ler. Por agora, temos propostas destinadas ao primeiro e segundo ciclo, teremos depois propostas no âmbito dos contratos de leitura para o terceiro ciclo, e o nosso objetivo é que os docentes de Ensino Básico reforcem as atividades em torno do livro e a partir dos materiais que perdão, nós disponibilizamos nesta plataforma. Nestes conjuntos atividades são perfeitamente adaptáveis também pelos professores, algumas das propostas são apresentadas quer no formato mais tradicional em PDF, como em formato digital, interativo, um sítio web e um jogo, temos tido milhares de visitas, milhares de acessos, o que significa não só o interesse que a iniciativa está a mostrar a capacidade que há na escola de investir nesta área e neste momento estamos bastante contentes com o sucesso que estamos a ter, com os três projetos, embora neste último ainda estejamos no início, mas acho que, por exemplo, este é um dos espaços web que complementa uma das propostas de leitura e que pode ser visto pelos professores como um exemplo, como uma forma de apresentar a informação aos alunos. E pronto, esta foi a minha apresentação, espero que tenha sido útil, ela está, então, disponível neste endereço que eu vou deixar só mais um minuto visível. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela sua esclarecedora apresentação e passava a palavra ao professor Hugo Paredes. Agora, boa tarde a todos e, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para aqui estar e para esta minha apresentação de hoje. Um pouco de... O desafio que foi lançado foi falar um pouco das questões de segurança, de privacidade, de proteção de dados que nós encabeçamos aqui na Universidade de Trás-Montes e Alto Douro e de que forma é que é a nossa visão e não só a nossa visão mas também a nossa estratégia a este nível de alguma forma nos serviços de informação daqui da Universidade. O que eu vou partilhar com vocês hoje e esta partilha durante todo o dia de hoje tem sido uma partilha muito rica de experiências não é só uma partilha de experiências daquilo que tem sido aqui o trabalho na UTAD mas também um pouco a visão que vem de trás e todo o enquadramento que digamos assim delinea toda esta estratégia. E eu começava por recuar mais de 20 anos e o mais de 20 anos recuaria a 1997 não sei se se recordam na altura quando foi criada a missão para a sociedade da informação um dos termos que estava muito na moda nessa altura era falarmos de sociedade da informação e da transformação que nós íamos sofrer da introdução da tecnologia do aparecimento digamos assim na altura da massificação da internet para todos que iria criar autostradas de informação e iria permitir a todos o acesso à informação uma criação de uma sociedade em que todos tinham o mesmo direito de acesso à informação e logicamente como a sociedade também do conhecimento isto de alguma forma condiciona-nos e não só condiciona mas também demonstra onde nós chegamos hoje e perceber estes últimos 20 anos ou 25 anos também nos permite perceber onde chegamos hoje e qual é que é o papel desta informação hoje em dia o papel da informação hoje em dia é claramente algo crucial não só para as pessoas como para a indústria e potenciou um conjunto de novos modelos de negócio que de alguma forma se traduzem em informação ser cada vez mais poder isto logicamente que nos traz desafios que nos abre novos desafios em termos desta sociedade de informação que entretanto foi evoluindo aliás nós hoje já ouvimos e ouvíamos a doutora Teresa Pomba falar há bocadinho sobre cidadania digital e sobre os direitos da cidadania digital que é um pouco a evolução desta sociedade de informação para qual é que é o nosso papel nesta sociedade enquanto cidadãos digitais enquanto nativos digitais cada vez mais estes nossos já jovens qual é qual é a responsabilidade deles enquanto nativos digitais e com um conjunto de pilares bem definidos para esta sociedade cada vez mais digital e isto muito potenciado e eu também fazia aqui outra referência mais uma vez não tão atrás mas um bocadinho mais à frente com o que foi a explosão do ano 2000 e a bolha do ano 2000 com a contribuição de cada qual para a criação desta sociedade ou seja em que com o aparecimento o surgimento com o Tim O'Reilly em 2004 da Web 2.0 ou pelo menos da cunhagem do termo Web 2.0 em que todos nós passamos a ser parte do processo em que todos nós passamos a ser a contribuir com informação e muita da informação que nós temos hoje em dia é produzida por todos nós e com isto nós chegamos a um ponto que é se a informação é poder cada vez mais proteger essa informação é algo crucial nesta nova sociedade e por isso mesmo eu trouxe este tema por causa desta questão um dos grandes temas que nós temos se nós formos falar de hot topics de investigação hoje em dia e quando falamos de tecnologia falamos duas coisas falamos de cibersegurança e falamos de inteligência artificial e a questão da segurança tem muito a ver com isto com o poder que a informação tem hoje em dia ah lá está boa sim um bocadinho só aquela intervenção que eu fazia hoje só preciso duas vezes mas ainda estou um bocadinho desculpe e com o que se pode fazer hoje em dia a tecnologia sempre a pegar nas nossas suas partidas e com o que nós e com o que nós conseguimos fazer hoje em dia com a informação com o negócio da informação que trocou claramente a forma como nós víamos esta questão de segurança se nós há 30 anos atrás estávamos preocupados com o viruzinho que vinha na disquete hoje em dia estamos preocupados com os resgates que temos que pagar com ataques de ransomware com questões de ataques de denial of service que podem nascer distribuídos e temos que nos preocupar com mais do que isso e quando nós estamos a falar de uma instituição temos que pensar até que ponto é que essa instituição pode fazer parte de um ataque desse género porque claramente que todos nós podemos ser e cada vez mais podemos ser veículos para este tipo de situações e podemos simplesmente e fazendo uma analogia àquilo que nós vivemos nestes últimos dois anos nós podemos não ser afetados mas podemos simplesmente ser os transmissores a cadeia de transmissão de tudo isto e a cadeia de transmissão de todas estas falhas que podem existir e fazer parte do problema que pode existir e como é que nós podemos fazer parte desse problema porque há uma coisa que se mantém e o que se mantém em termos de segurança e um dos pilares que tem a ver com a segurança é a questão da engenharia social é a questão do papel das pessoas e de como é que as pessoas podem desempenhar o seu papel em todo em toda a segurança de um ecossistema ou seja e com isto eu quero dizer duas coisas nós temos por muito que consigamos proteger em termos de estratégia toda uma arquitetura toda uma arquitetura de rede toda uma infraestrutura de uma academia quer de uma universidade quer de uma escola de um hospital de um país não nos podemos esquecer que essa estrutura vai ser utilizada por pessoas e que as pessoas vão ter aqueles post-its que colam nos seus monitores com a password que as pessoas vão atender o telefone e do outro lado da linha vai estar alguém que lhe diz eu sou o suporte técnico por favor diga-me as suas credenciais que eu vou resolver um problema que tem no seu computador ou então simplesmente que as pessoas vão receber um e-mail a dizer-lhes exatamente com a configuração do seu banco a dizer-lhes por favor clique aqui porque tem que renovar as suas credenciais a pessoa clica vai ao banco preenche as credenciais preenche o cartão matriz e depois começam a lhe a ser descontado dinheiro da conta e a pessoa não percebe muito bem porquê isto acontece e isto é engenharia social os ataques de phishing são engenharia social e isto acontece também com os temas de informação das instituições acontece muitas vezes fazerem chamadas internas dentro da instituição para perguntarem qual é que é o login e qual é que é o password e automaticamente ficarem com acesso à infraestrutura das instituições e isto pode potenciar N situações que logicamente que vocês conseguem e acho que aqui é um pouco a imaginação é o limite de perceber até onde é que podemos ir com este tipo de situações e não é a primeira nem a segunda nem a terceira universidade internacional felizmente em Portugal temos poucos casos desses há um ou dois pelo menos que eu tenha conhecimento de ataques de Hans-Samuel mas eles vão chegar às universidades vão chegar às escolas e vão chegar e vão chegar aqui vão chegar aos dados que nós temos e quais é que são os dados que nós temos temos dados sobre as pessoas temos dados sobre os percursos académicos das pessoas e uma das questões cruciais e cada vez mais que felizmente nestes últimos nestes últimos anos nós vimos boas práticas a nascerem relativamente às questões de privacidade tem a ver com como é que os nossos dados são protegidos e com os sistemas de informação a terem obrigatoriamente que dizerem porque é que eu tenho que dar os meus dados para que é que eles vão ser usados como é que eles vão ser usados a quem é que eles vão ser transmitidos políticas como uma política de privacidade por desenho ou privacidade por defeito e o que é que eu quero dizer com isto quando nós estamos a dizer que os sistemas são desenhados tendo em vista a privacidade tem a ver com a forma como nós concebemos os sistemas de informação de forma a que eles sejam capacitados para proteger os dados das pessoas e mais do que isso se vocês derem conta cada vez mais não há nenhum site em que vos obrigue para fazer o registro a colocar toda a vossa informação muitas das vezes quando vocês fazem um registro num site a única coisa que vos é pedida é o vosso e-mail nem uma password é pedida e isto tem a ver com a privacidade por defeito ou seja eu primeiro eu só dou os dados estritamente necessários e depois posso dar os dados seguintes caso eles efetivamente sejam necessários e mediante aquilo que eles possam ser necessários portanto claramente que esta questão da privacidade por defeito e da privacidade por desenho são prioridades em termos do regulamento geral de proteção de dados quer depois também ao nível da transparência dos sistemas de informação que tem também outra questão que é serem sistemas de segurança proactivos e não reativos e termos sistemas de segurança preventivos e não simplesmente estarem depois a remediar situações que já ocorreram isto leva-nos àquilo que realmente me traz aqui que é partilhar um pouco de boas práticas ou de o que é que nós estamos a adotar e qual é que é a nossa estratégia qual é que é a nossa visão o que é que nós estamos a implementar neste sentido eu não vou não vou estar a ser porque se começasse a ser muito técnico se calhar logicamente que era um bocadinho maçador também provavelmente também estou a ser um bocadinho técnico demais mas de alguma forma só para vos dar aqui três pilares fundamentais daquilo que é a nossa estratégia e como nós montamos todas estas práticas de segurança privacidade e proteção de dados a primeira delas é seguirmos padrões seguirmos referências seguirmos normas internacionais sermos auditados e sermos acreditados daí logicamente que a estratégia da UTAD passar por adotar uma norma internacional um padrão como referência em termos de segurança da informação a ISO 27001 e logicamente com isso assegurar as questões dos requisitos os processos e o controle para mitigar e para gerir o risco organizacional em termos de segurança e com isto queremos efetivamente reduzir as falhas de segurança queremos ter estratégias de ação sistemática de vulnerabilidades queremos ter confiança na informação controle dos riscos de segurança da informação queremos aumentar a confiança e logicamente cumprir as normas e transmitir esse cumprimento de normas para a nossa comunidade e para que todos percebam que nós estamos a adotar estas normas que são normas que de alguma forma transversalmente são acolhidas por outro lado e porque as pessoas são a parte mais importante em todo este processo há aqui duas coisas que são cruciais em toda a estratégia por um lado a questão da formação a questão da formação contínua dos nossos técnicos a questão da formação contínua dos nossos estudantes e de potenciar ferramentas para que eles possam de alguma forma estar todos os dias aptos para aquilo que são os novos desafios reparem que nós todos os dias temos novos desafios em termos de segurança não há um dia que seja que não haja uma nova vulnerabilidade não há dia que seja que não há uma forma de contornar um sistema e para isso é preciso capacitar as pessoas para conseguirem de alguma forma estar disponíveis para lidar com este tipo de situações portanto a UTAD neste caso está a criar em parceria com a Universidade de Aveira e com a Universidade do Porto um Cyber Lab um laboratório de cibersegurança e em que neste laboratório o que nós viremos a ter é um conjunto de desafios que quer os nossos técnicos quer os nossos alunos podem fazer e podem estar a capacitar-se para dar resposta em situações de ciberataque ou mesmo proteger e tomar medidas para proteger os nossos sistemas isto porque logicamente a melhor defesa é sempre o ataque e é estarmos preparados para aquilo que pode vir a acontecer mas mais do que isso não é só o nosso digamos assim o staff que trata das questões tecnológicas que é importante que estejas a capacitar mais do que isso é nós chegarmos a todos a toda a comunidade nós chegarmos a cada aluno nós chegarmos a cada funcionário nós chegarmos a cada docente porque são eles que vão abrir o e-mail que traz o Trojan o e-mail que traz o vírus o e-mail de phishing que permite uma entrada nos nossos sistemas e automaticamente o acesso ao seu computador e a partir daí sabe-se lá mais o quê e para isso dentro da meta-red que é uma uma rede para a qual a UTAD pertence e que é digamos assim gerida pela universidade foi criado um kit de sensibilização para a cibersegurança nas universidades com diversas ações de sensibilização e de formação de todos para todos os perigos que podem existir para todos os perigos ou seja não são todos quase todos ou uma grande maioria dos perigos que existem em termos de cibersegurança e para que todos sejamos um agente de cibersegurança um agente ativo e quando eu falava de sermos todos parte da solução temos que efetivamente ser todos parte da solução educando cada qual nesse sentido portanto a nossa estratégia também passa por aqui e também passará nos próximos tempos por difundir por adotar por sensibilizar e por capacitar todos todos aqueles que estão aqui na UTAD para esta questão da cibersegurança logicamente que muito alavancados por este kit de cibersegurança das universidades da MetaRede e isto dentro destes três pilares que eu aqui apresento portanto nós começaremos e eu comecei pela parte do certificar pela parte do formar e pela parte do educar porque depois vamos ser novamente certificados auditados vamos acompanhar aquilo que são as prioridades nacionais e internacionais para isto ser um ciclo digamos que infinito porque vamos estar constantemente neste ciclo num jogo digamos que e perdoem-me a expressão mas é mesmo isto num jogo do gato e do rato em que uns conseguem ultrapassar o problema e os outros vão tentar criar novos problemas isto quer sejam atacantes quer sejam defensores efetivamente a segurança é isto mesmo e temos que estar constantemente neste ciclo de formar de educar de certificar de forma a que estejamos em constante mutação e constantemente adaptarmos àquilo que são os novos desafios e era esta mensagem esta visão que eu queria aqui trazer hoje também com aquilo que são que é a nossa as nossas medidas que estamos também neste momento a começar a implementar não estão implementadas a maioria delas são estão no início mas que eu espero que nos próximos três anos e meio que consigam efetivamente ter os seus resultados e que logicamente consigamos partilhar com todos vocês aquilo que tem sido aqui a experiência na Universidade de Estado de Montes e Alto Toro muito obrigado muito obrigada senhor professora passa então a palavra ao senhor engenheiro Paulo Peixoto muito obrigado doutora Manuela boa tarde a todas e a todos boa tarde a todos e a todas que nos acompanham através das plataformas digitais e começo por agradecer o convite endereçado pela comissão setorial para a educação e formação para que hoje pudéssemos estar aqui a fazer parte desta conferência anual o objetivo da minha apresentação divide-se em duas partes que se ligam a primeira é dar aqui uma perspectiva de como é que a ATEC entende esta transformação digital e numa segunda parte apresentar aqui uma prática que já implementamos dentro das nossas salas de formação que está ligada com esta perspectiva e uma breve apresentação da ATEC no fundo a ATEC é uma academia de formação portanto estamos intimamente ligados à formação profissional e tutelados e com o apoio do Instituto de Emprega e Formação Profissional e no fundo os promotores do projeto à ATEC são a Volkswagen Auto Europa a Siemens a Bosch e a Câmara do Comércio e Indústria Lusolmar no fundo o grande objetivo da nossa formação e como podemos ver neste slide é uma formação iminentemente técnica o objetivo é fortalecer o tecido empresarial através de formação de quadros intermédios estamos a falar de técnicos e técnicos especializados temos instalações a norte e a sul estamos no fundo em 4 cidades portuguesas estamos mais a norte em Matosinhos e São João da Madeira e a sul estamos em Palmela e em Cascais as nossas unidades principais são a unidade de Palmela e a unidade de Matosinhos temos neste contexto mais de 80 turmas em funcionamento e mais de 1400 formandos a nossa formação assenta principalmente a informação de 10º, 11º e 12º através da modalidade de aprendizagem que no fundo não tem o 10º, 11º e 12º mas sim o 1º, 2º e 3º período de formação do secundário mais o nível 4 e também na especialização tecnológica entrando aqui na apresentação no fundo o desafio para virmos aqui hoje falar foi a transformação digital na educação e informação e para nós a transformação digital de digital é o menos importante o importante é que uma das transformações que temos que ter é a transformação pedagógica portanto não é termos muitos computadores mas sim eu conseguir introduzir pedagogias que efetivamente façam um bom uso dessa tecnologia como um meio não como um fim e no fundo o que vou aqui falar hoje é desta transformação pedagógica existem outras transformações que poderão ser importantes a cultural a organizacional mas vou-me centrar hoje aqui na transformação pedagógica e se pensarmos e se andarmos um bocadinho para trás fomos ao ano de 1920 o ano daquela imagem este era o conceito de pedagogia o conceito de educação e formação que tínhamos nas nossas salas de aula entretanto houve uma evolução tecnológica tivemos o primeiro computador que era enorme o chamado ENIAC avançámos depois para o famoso Macintosh estávamos nós na década de 80 e que depois em 98 passou para Mac todos se lembram em 1998 com a entrada e passando a publicidade da Ótimos entrou aqui o 5110 e aparecem aqui os telemóveis clientes e acessíveis para toda a gente aparece em 2004 o Facebook e hoje em dia muita gente ou praticamente toda a gente tem um tablet porque eles têm variedíssimos preços e variedíssimas soluções portanto e como é que está a educação e formação hoje em dia? estamos no século XXI aparentemente tivemos muita evolução mas continuámos com uma sala de aula dita muitas vezes num ensino muito tradicional e este ensino tradicional centra-se muito na exposição seja nos métodos expositivos existem muitas metodologias e começou-se a falar a partir da década de 80 nas metodologias ativas mas a mais utilizada jornalizando é os métodos mais passivos e os métodos que não impõem ao formando o centro da atenção da aprendizagem e este método expositivo tem algumas limitações e principalmente limitações geracionais para os jovens de hoje em dia porque ele é um método que se centra muito na escassa participação do aluno ou do formando portanto aluno para a escola formando para as academias de formação portanto nós estamos a falar dos aprendentes como falámos há bocadinho na apresentação do Mário Martins e do Pedro no fundo o que estamos a fazer é uma transmissão unidirecional e essa transmissão unidirecional não toca na participação dos formandos e depois leva em conta que o conhecimento é jornalizado e nós lembrámos dos bancos de faculdade e de escolas em que eu transmito e efetivamente eu não sei se estou a chegar a toda a gente mas não estou e o que vai acontecer é que pegando aqui na taxonomia de Bloom bastante utilizada ela depois em 2001 se não falha a memória teve uma alteração mas esta é a base e no fundo ela é dividida em seis blocos de uma pirâmide e nos seis blocos temos os dois mais elementares que é o conhecimento e compreensão que é eu transmito alguém vai receber e vai ter que interpretar aquilo que eu digo portanto é um elemento passivo é o que está a acontecer neste momento é eu a transmitir mas basicamente eu só estou a trabalhar os dois pontos debaixo dessa pirâmide e é isto que acontece no ensino mais expositivo o que é que vai acontecer aqueles quatro para cima de azul mais clarinho não são trabalhados e estamos a falar na aplicação na análise na cinta e na avaliação ou seja e é aqui em que os alunos dos formandos são o centro da atenção e essas novas metodologias e que já falámos hoje muito sobre isso é que os alunos dos formandos dos aprendentes têm que estar no centro da construção do seu conhecimento e estes jovens de hoje em dia se não o fizerem não conseguimos dar dez minutos de teoria porque eles já estão noutra e não vale a pena tirar-lhes os telemóveis porque o cérebro deles já desligou portanto então temos que os trazer para a construção dessa aprendizagem só conseguimos isso com os métodos ativos existem imensos métodos ativos mas todos eles colocam o aprendente no centro do processo de aprendizagem e vamos despertar aqui pontos muito importantes e há bocadinho de manhã também falámos da importância de ligarmos isto ao mercado de trabalho não é só formarmos profissionais é formarmos indivíduos cidadãos e profissionais também porque toda a gente vai ter que trabalhar e as empresas valorizam não só a componente técnica porque sempre aprendi desde que trabalho que a prática é que faz o mestre mas há questões e hoje em dia fala-se muitas soft skills o estrangeirismo em que efetivamente isso tem que ser trabalhado também nas escolas e nos centros de formação pensamento crítico a autonomia e a pandemia obrigou muito a autonomia quem não tivesse autonomia teve dificuldade a evoluir no seu processo de aprendizagem a colaboração o trabalho de equipa portanto isso consegue-se trabalhar na pirâmide naquelas quatro linhas superiores portanto e através das metodologias ativas são imensas e eu vou falar aqui hoje de uma mas são imensas muito badaladas o problem e o project based learning na sala invertida há imensas imensas metodologias qual é o papel do professor ou do formador é sair deste papel eu é que sou o detentor do conhecimento que não é nós eu enquanto formador eu não sou o detentor do conhecimento da eletrónica e da automação porque a internet sabe mais que eu garantidamente o que eu tenho que garantir é ser um orientador e um mentor para separar e perdoando aqui o popularismo o trigo do joio porque há muita informação que não interessa e eu devo ajudar a contextualizar essa informação eu devo orientar nas pesquisas porque fora da sala de formação fora dos muros da escola também se aprende e isso é importante portanto e há imensa literatura imensa literatura este é um reporting do World Economic Forum eles trabalham muito também a componente de educação e em janeiro de 2020 lançaram este novo modelo da educação este novo modelo de educação eles toca aqui a dizer que há um papel fundamental a desempenhar pelos sistemas de educação e formação para prepararmos os novos cidadãos e os novos profissionais portanto nós precisamos claramente de tornar os jovens com competências muito mais produtivas inclusivas e muito mais coesas e lançam um referencial que toca em três prismas associados aos conteúdos como é que eles devem funcionar o que é que devem ter e por outro lado como é que devem ser as experiências de aprendizagem isto é retratado em muitos outros elementos da educação e formação sejam portugueses sejam internacionais mas toca muito em que o futuro jovem o futuro aprendente tem que ter competências de cidadania global e toca aqui também que já falámos hoje a importância da cidadania associada ao digital também porque vivemos num mundo digital as competências de inovação e criatividade é muito importante desenvolvê-las as competências tecnológicas portanto não é tacitamente e não é verdade que por jovens nascerem numa era digital que efetivamente têm competências digitais são coisas diferentes eles sabem puxar o dedo no ecrã mas não quer dizer e não tem só por isso competências digitais por outro também as competências interpessoais falávamos há bocadinho é importante estarem lá as soft skills do lado da experiência o cuidado que devemos ter segundo este reporting é que a aprendizagem deve ser personalizada deve ser ao ritmo do formando isto consegue-se através das metodologias ativas não conseguimos através da transmissão unilateral dos conhecimentos depois a aprendizagem deve ser acessível e inclusiva isto é muito importante que eu consiga e vimos que a pandemia foi uma grande barreira porque também não é uma verdade absoluta que toda a gente tem computador em casa e toda a gente tem internet e toda a gente tem internet com a velocidade necessária e toda a gente tem um computador que consiga corresponder às necessidades dos programas da formação portanto isto não é verdade e vimos que hoje já falámos nisso que professores tiveram que ir para determinados locais para ser à internet quando estamos no século XXI a internet não é jornalizada depois outro ponto muito importante é a aprendizagem deve ser colaborativa e por último que deve ser ao longo da vida que também já falámos hoje e não podemos fugir disso a aprendizagem é ao longo da vida e temos que preparar os nossos jovens para isso e agora entrando aqui que o tempo já escasseia num exemplo que já aplicámos há bastante tempo antes da pandemia dentro da nossa academia que é sala invertida ou seja não é virar a sala de pernas para o ar mas virámos aqui um bocadinho o paradigma da formação e no fundo é uma metodologia ativa em que centra o formando para o contexto dele ser o construtor do seu conhecimento e este é o modelo clássico desta sala invertida e que no fundo o que é que eu inverto eu normalmente faço a minha exposição dou a minha aula e depois eles em casa fazem os trabalhos de casa se os fizerem isto é mudar o paradigma é mandar-lhes para casa um conjunto de instruções um conjunto de textos um conjunto de vídeos que eles vão preparar previamente para que depois eu em aula não vou dar aqui sessões expositivas eu vou trabalhar isto trabalhar através de quê? Trabalhos laboratoriais através de exercícios através de project based learning problem based learning em que eles vão pôr a trabalhar em grupo e a partir daí quando eles acabarem essa temática lanço-lhes um novo tópico portanto o que estamos a ver ali é na caixa azul escura que em casa eles vão trabalhar aquela pirâmide mais baixa aos dois eixos da taxonomia de volume e eu depois em sala vou pô-los a trabalhar os outros e agora concretamente como é que temos que olhar para o espaço e sala de formação para fazermos isto temos que fazer aqui quatro inversões uma é do espaço aquilo que eu fazia em sala passa para casa aquilo que eu fazia em casa passa para dentro de sala e vou criar aqui uma relação muito maior aluno-aluno professor-professor melhor aluno-aluno professor-aluno o segundo é o protagonismo o protagonismo sai do professor sai do formador e passa para o aluno o terceiro é o tempo o tempo que eu vou dedicar não é para expor os conteúdos porque eles já os fizeram em casa faço um briefing rápido do que é que eles deviam aprender o que eu vou fazer é exercícios trabalhos para que efetivamente eles possam eles em conjunto acompanhar e construir o seu conhecimento e por último os objetivos educacionais mudam porque eu vou dar atenção principalmente na pirâmide do lado direito vou dar atenção ao azul claro e não atenção ao azul escuro portanto eu vou inverter este paradigma da petaxonomia de Bloom e como é que eu faço isto? primeira coisa eu tenho que criar ambientes flexíveis e esses ambientes flexíveis eu tenho que conseguir estabelecer claramente trabalhos que eles vão fazer em casa com prazos bem delineados com o cuidado também já falámos hoje não os carregar demasiado porque há outras disciplinas que eles têm que dar atenção depois tenho que garantir uma cultura de aprendizagem ou seja eu tenho que criar atividades que efetivamente eles sintam absorvidos e com vontade de o fazer portanto este é o primeiro grande desafio e tem que ser acessível a todos eles têm que ter a capacidade independente do grau que têm de conhecimento conseguirem ler e conseguir perceber as temáticas depois os conteúdos os conteúdos que eu tenho que criar têm que ser conteúdos que sejam também já falámos hoje sejam relevantes e atrativos eles têm que fazer sentido se não fizerem sentido são supérfluos e eles não vão ler e por último o formador tem que passar para um orientador e este chip tem que ser mudado os formadores os professores têm que claramente deixar de ter o seu papel pegado à apresentação e ao quadro e têm que claramente deixar a aula fluir e vão para um caminho um bocadinho incerto mas eles vão ter que conseguir mover-se no meio desse caminho incerto e agora na prática o que é que fizemos primeiro pegámos em todos os módulos no módulo de formação isto foi feito em fisico-química pegámos nos módulos partimos o manual em várias fichas temáticas pegámos em vídeos que sejam contextualizadores a imensas plataformas que se podem utilizar com instrumentos já feitos e começámos a repartir aquilo segmentado e enviava-se para os formandos através da plataforma Microsoft Teams cada um tem a sua conta e eles faziam essa pré-preparação antes da sessão de formação na sessão de formação primeira coisa mudar o espaço de sala a sala não é em linha não é em U são ilhas de trabalho em que cada ilha de trabalho tem 5 formandos constituição dos grupos segundo desafio portanto o que é que fizemos deixámos à consideração deles e eles decidiram os grupos o que é que fazíamos à medida que a aula e as aulas e os evoluíndos calibrávamos para que os grupos não fossem totalmente heterogêneos e não fosse um que já vai no final e outros que não estão no início ou seja fomos calibrando e eles próprios foram percebendo efetivamente que os grupos devem ser mais equilibrados possíveis porque todos estão a fazer uma competição todos queriam chegar ao final dos exercícios ou dos trabalhos laboratoriais ou em primeiro lugar o que é que conseguimos uma competição saudável entre os grupos depois há necessidade que os desafios efetivamente também sejam interessantes para eles o professor aqui o formador está continuamente a fazer uma avaliação e dar-lhes feedback contínuo todo o final da aula lhes vai dizer qual é o ponto de situação que eles estão e faz uma calibração se houver um exercício que está com mais dificuldade alguém vai resolver esse exercício e todos vão ter uma explicação relativamente àquele tema conseguimos efetivamente os formantes muito mais envolvidos e durante o seu período de formação aulas de duas horas eles estavam duas horas ativos se fizéssemos isso no método dispositivo 15 minutos ativos 10 minutos e já correu bem reflexões finais antes de só passar aqui as opiniões dos formantes isto foi passado aos formantes da turma e o que lhes perguntámos é se esta metodologia fazia sentido para eles portanto se eles apreciavam se eles concordavam e temos uma esmagadora maioria que diz que sim se perguntámos se eles conseguiam gerir melhor o seu tempo e claramente também o conseguiam fazer e perguntámos se os recursos que tinham que lhes dávamos eram suficientes para ele preparar as suas sessões de formação e a resposta também é esmagadora não sim e se o formador despendia ou dispunha de mais tempo para os acompanhar e claramente também a resposta é sim reflexões finais portanto a primeira coisa é que a transformação da educação e formação esta transformação digital implica claramente várias transformações o digital não é o mais relevante aqui importante é a sua transformação organizacional cultural e aquela que falei da pedagógica e a tecnologia por si não é o essencial portanto eu posso ter um computador melhor ou pior eu até posso ter excelentes salas e não fazer nada com elas a questão é como é que eu consigo reconfigurar como é que eu consigo melhorar os meus ambientes de aprendizagem com esta tecnologia portanto a tecnologia é um meio para chegar a um fim o fim é sempre a qualidade daquilo que estou a fazer por último e que já referi há pouco não podemos confundir os nativos digitais com os especialistas digitais não é verdade por eles terem nascido numa era totalmente digital e já quase nascem com o smartphone nas mãos não quer dizer que eles são especialistas no que é isto no mundo digital não é verdade e é só nós todas as turmas que iniciam e neste momento estamos em regime de 100% presencial continuamos a usar o Teams como elemento congregador todos os jovens antes de entrarem independente da idade que têm têm uma formação para conhecerem a utilização adequada da plataforma Microsoft Teams e como é que é isto do mundo digital principalmente com conceitos de cibersegurança e por último e este é pedra de toque queria deixar este ponto não conseguimos fazer omelete sem ovos e perdoando-me aqui o popularismo os professores os formadores são a peça fundamental para isto formação contínua deles e a formação contínua é dar mais curtos mais curtos mais curtos não vale a pena é a rede de partilha que falámos hoje já aqui o partilharmos pode ser dentro da escola ou fora da escola a rede que falávamos há bocadinho criada no Facebook Somos Solução é uma rede de partilha é um caso de sucesso há projetos internacionais que depois são disseminados vários exemplos é muito importante a formação dos professores e formadores para não tenham por um lado medo das tecnologias que as usem e que usem métodos ativos para enriquecer a sua formação muito obrigado obrigada senhor engenheiro obrigada a todos que nos presentearam com três apresentações qual delas a mais rica em termos das práticas da estratégia das ferramentas casos reais para a transição digital aliás a opinião de serem excelentes exposições está partilhada porque colegas já tiveram que se ausentar e portanto temos agora uma oportunidade ímpar de colocar questões e vê-las aqui debatidas diria que até às 15h30 penso que o colega Rui concede-nos agora estes sete minutinhos também ainda conseguimos otimizar daqui algum tempo questões para os nossos oradores acho que o avançar da hora acho que ninguém quer falar que esteja os parabéns parece-me que daqui muito bem então quem é que vai colocar uma questão muito bem então tenha a palavra por favor a questão é não sei se terá mas deve ter conhecimento sobre isso está no mundo da formação por isso tenho com toda certeza os cursos de formação de formadores estão atualizados para esta nova vertente eu não sou especialista em formação pedagógica de formadores portanto não vou arriscar a resposta arrisco sim que é importante independente dos cursos de formação de formadores é esta formação contínua que referi e esta formação contínua não tem que ser obrigatoriamente por formação formal pode ser através de partilha como referi a nível da formação pedagógica de formadores opinião pessoal é um curso que no passado fazíamos o primeiro e depois tínhamos de x em x tempos de fazer a sua renovação uma opinião pessoal é muito importante essa renovação que já não existe mas no momento que eu tiro o curso de formador não quer dizer que eu não preciso mais me atualizar portanto pelo menos se não houver essa rede de partilha haver esta obrigação formal de o fazer porque efetivamente a nível dos professores há claramente o ministério da educação que vai fazendo o acompanhamento contínuo dessa formação quando nos tornamos formadores portanto fazemos esse curso e depois não há um acompanhamento para essa continuação de acompanhamento das técnicas o instituto de emprego e formação profissional e já falámos esta manhã está a promover de forma muito sublinhada a formação dos e-formadores e já formou bastante gente portanto e tem integrado não só as equipas de formadores do instituto de emprego mas também das entidades externas que é o caso da ATEC que também tem formadores que estão a ser brindados com essa formação de e-formadores para se adaptarem a estes novos currículos digamos assim isto é porque antigamente como me referiu de facto tinha que se fazer a atualização que era a formação contínua pronto que era para renovar o antigo certificado o CAP agora o CCP e fiquei curiosa de facto porque não tinha esta noção apesar de eu estar no mundo da formação não tinha esta noção de facto das novas metodologias que é uma realidade e chamou-me logo a atenção portanto pensei logo se as atuais ações de formação que permitem o certificado de formador se estão atualizadas não é? eu não faço a mínima ideia portanto era isso muito obrigada a tua atenção também não arrisco a dizer que se estão ou não estão mas é importante e sublinho portanto é muito importante que os professores e os formadores procurem há muita informação que está disponível e há muitas metodologias que são de muito fácil aplicação um exemplo muito simples e de um custo muito baixo fala-se muito agora também falámos hoje no STEM STEM ou STEAM portanto quando aparece as artes mas o STEM para a plasticidade dos jovens para trabalharem logo a programação há plataformas como o exemplo do Microbit que é uma plaquinha microcontroladora que custa cerca de 20 euros e que todos os que estamos aqui se tivéssemos agora aqui uma sessão de 20 minutos toda a gente ficava a aprender como é que se programa e através do site microbit.org gratuito é possível fazer essa programação mesmo sem comprar a placa e isto pode ser aplicado desde a primeira classe até ao nono ano ou a mais do nono ano portanto e está disponível há aplicações disponíveis por exemplo na área da matemática portanto através da Cana Academy por exemplo que também tem tradução portuguesa há imensas ferramentas que podemos utilizar e podemos testar dentro de sala de aula com um bom plano de sessão e esta sala invertida nós começámos a testá-la há cerca de 2 anos e meio 3 anos e que foi o que fizemos foi pegámos no plano de sessão e verificámos como é que podíamos inverter segundo a metodologia e não correu bem à primeira tudo depois fomos ajustando mas vimos que em comparação com os mesmos modos físico-química dados em momentos anteriores o que é que conseguimos zero necessidade de recuperação dos modos dos formantes porque como há um feedback contínuo um acompanhamento contínuo e eles trabalham obrigatoriamente em grupo ninguém quer ficar para trás portanto eles puxam-se uns aos outros portanto e o que estamos a fazer é estamos a impor o processo de aprendizagem do lado dos formantes do lado dos alunos e tem que ser por aqui o caminho na minha opinião muito obrigada muito obrigada não poderia estar mais de acordo com a necessidade do investimento nas redes na partilha nesta dimensão pedagógica porque na verdade e tenho além de outros exemplos o maior da minha instituição uma tetaluz que cá que aqui desempenham e que de facto o impacto desta transformação faz-se sentir é muito a nível pedagógico porque de alguma forma ainda vamos utilizando esta componente digital e todos estes aspectos visto como alguma emergência e não como uma solidez e como um desenvolvimento pedagógico isto quase que deixa aqui um desafio também para a CS11 que também depois me incluo que é de facto construirmos um debate que continua a ser tão profícuo como este que hoje aqui tivemos sobre a relação da pedagogia com a tecnologia ou pedagogia versus tecnologia porque acredito que nos preocupa certamente a todos os presentes e que hoje ainda aqui ficou já nos preocuparia mas que ainda aqui ficou mais evidenciado da extensão que vem a necessitar ter e da inovação pedagógica que precisamos continuar a desenvolver para que a tecnologia seja ao serviço da pedagogia e da educação entretanto não sei se houve mais já alguém que pensasse em alguma questão teríamos mais um ou dois minutos desculpem-me deixando só já agora também dar aqui uma pequena nota relativamente a esta questão não tem a ver com segurança mas tem a ver com o sistema e tem a ver com a questão da formação e da educação e o TAT está envolvido indiretamente num projeto que começou agora no dia 1 de setembro é um projeto europeu com 7 ou 8 parceiros se não estou em erro e que é liderado pela Escola Nacional de Saúde Pública e o objetivo é efetivamente este ou seja é nós conseguirmos criar pacotes tecnológicos que permitam capacitar os estudantes e estamos a falar aqui de alunos do secundário entre os 13 e os 16 anos para questões de saúde pública mas alinhados com a estratégia de sistema e isto vem muito nesta situação pandémica que nós acabamos de viver portanto como é que nós conseguimos explicar aos alunos física propagação de partículas e qual é que é essa importância digamos assim no controle de pandemias e quais é que nós podemos criar ferramentas tecnológicas e o objetivo é efetivamente esse de criar pacotes tecnológicos que depois possam ser distribuídos pelos professores para que eles possam construir os seus contextos de aprendizagem e que esses contextos de aprendizagem possam capacitar de uma forma mais digamos assim facilitada a estes nativos digitais o acesso a esta informação e o acesso a este tipo de conteúdos portanto eu deixo também já aqui também o desafio e espero que na próxima edição também possamos e os digamos assim os grandes dinamizadores desta iniciativa também possam partilhar um pouco dessa de toda a experiência que se irá ter neste ano que irá decorrer do projeto que acima de tudo tem o apoio quer da direção-geral de educação quer da direção-geral da saúde então muito obrigada vamos então encerrar esta mesa para se fazerem as conclusões finais mais uma vez muitíssimo obrigada fiquei muito mais rica de partilhar convosco e foi uma honra sem dúvida partilhar convosco esta mesa muito obrigada e boa continuação muito obrigado obrigada A hora já vai adiantada. Não sei se tem som, tem. Nós queremos apenas fazer um resumo daquilo que foi tratado durante esta conferência e ao mesmo tempo agradecer mais uma vez ao TAD o bom acolhimento que deu a toda a equipa, a todos os participantes e às facilidades técnicas que tivemos para realizar esta sessão. Nós tivemos também o apoio de duas relatoras aqui da TAD, a Patrícia Posse e a Cristiana Rego, que nos ajudaram a fazer um resumo das conclusões e, portanto, está aqui a coordenação da CS11, portanto, eu, a Marta e a Alexandra. E gostaríamos, para finalizar, apenas de dar algumas ideias daquilo que foi esta sessão e, simultaneamente, pedia também ao Paulo para partilhar aquilo que foi o resultado do trabalho desenvolvido pelo Daniel Perdigão, que é muito interessante e que nós prometemos vir a divulgar e já está a ser divulgado nas redes sociais do IPQ e da UTAD, porque transgiu-lhe de uma forma gráfica e muito lúdica, no fundo, mas com toda a profundidade daquilo que foi a sessão de hoje e as várias sessões a que assistimos. Falta aqui a última, que ainda há de vir, também não há capacidade para ser tão rápido, mas, de qualquer forma, temos aqui três painéis que vão sendo projetados à medida que nós vamos falando para vocês apreciarem o tipo de instrumento que isto pode constituir nestas conferências e que parece, e foi já utilizado por várias vezes, no Congresso da Formação, por exemplo, e que se revela com um impacto interessante. E, portanto, eu dava a palavra à Alexandra, em primeiro lugar. Obrigada, Rui. Eu estou aqui para não deixar o Rui sozinho. Toda a gente que me conhece sabe que eu detesto isto. O Rui já agradeceu à UTAD. Eu tenho que agradecer também à Suzana Martins. Tenho medo de me esquecer de alguém da UTAD. A UTAD foi excepcional. Tivemos um acolhimento excepcional. Foi um gostinho imenso vir aqui à Cristiana e à Patrícia, em particular. Se não fossem elas, não tínhamos podido fazer. Eu queria chamá-las ao palco, mas elas não querem vir. Obrigada. E à Suzana, do IPQ, também obrigada por ter estado connosco. O dia para mim foi riquíssimo. É muito ingrato resumir tudo o que foi dito durante o dia de hoje. E acerca do primeiro painel, eu ressalto só duas ou três linhas da senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação, que nos lembrou que devemos, depois deste período de pandemia, devemos ter duas abordagens sobre o que se passou. Uma primeira tranquilizadora para os alunos, os pais e os jovens, dizer-lhes que vão ter as suas oportunidades. E uma segunda alarmista pelas oportunidades que se perderam durante este ano e meio, dois anos, em que os miúdos e adultos estiveram em ensino de emergência, chamemos-lhe assim. Apresentou-nos também os dados de um estudo que desmistificam estes dois discursos. Algumas, numa, estará a verdade daquilo que aconteceu. Temos que alinhar as necessidades dos alunos da sociedade e dos empregadores com indicadores que nos deem respostas para que possamos estabelecer uma estratégia clara baseada em dados factuais. E eu resumo assim o primeiro painel, muito mais foi dito, como é evidente. No segundo painel falámos na gestão da qualidade no ensino à distância. Vimos que a escola é a própria vida. Na escola já estamos a viver a vida, não é o projeto de vida dos alunos. E que a experiência digital capacitou os alunos noutras competências que não teriam sido possíveis sem a digitalização. que é diferente da transformação pedagógica. É necessário criar redes de partilhas de boas práticas para a qualidade em ensino à distância. Era só disto como cabia, não era? Sim. Agora é o Rui. Portanto, eu tenho como responsabilidade de dar uma ideia do que é que foi... Isto é de quem? É o terceiro painel. Ah, é o terceiro painel. Não, posso começar aí. O terceiro painel foram Práticas, Estratégias e Ferramentas. Tivemos várias apresentações magníficas. Foram-nos apresentadas 12 reflexões que ajudam a colocar em prática estratégias e ferramentas para a transformação digital. Penso que devemos todos refletir nelas. Nós vamos pedir aos apresentadores que sejam públicas as ações. Eu acho que estas 12 reflexões foram muito ricas e devemos todos refletir. Ouvimos a perspectiva dos pais da Escola da Ponte. Uma escola que estava preparada para a transformação ou para a transição. E percebemos que a transformação digital tem início numa mudança de mentalidades. Na continuidade, tivemos depois a doutora, a professora Teresa Pombo, a destacar a utilização da gamificação como forma de casar recursos tecnológicos com a componente linguística. Deu exemplos da gamificação para aprofundar o potencial da literacia digital nas competências de leitura e escrita. Depois, tivemos a oportunidade de conversar um pouco ou ouvir um pouco as preocupações relativas à segurança, privacidade e proteção de dados. do responsável aqui da UTAD desta área, o professor Hugo Paredes, que apresentou um quadro de evolução desde a sociedade de informação até a engenharia social e referindo-se à preocupação que devemos ter com a nossa proteção de dados e segurança, nomeadamente tomando uma atitude mais proativa e não reativa, como tem sido habitual na nossa sociedade. E referiu três domínios, a certificação, a formação e a educação, para que seja possível esta proatividade. E deu exemplos daquilo que está a ser trabalhado aqui na UTAD, nomeadamente através da normalização, portanto da ISO, através do projeto CiberLab e através de um kit de sensibilização para o comum das pessoas que têm a obrigação de se preocupar com a segurança dos seus dados. E portanto, temos aqui muita matéria, como disse a Alexandra, nós vamos tentar que tudo isto seja público. E finalmente tivemos o Jean-Paul Peixoto, que como representante aqui da Atec, deu uma perspectiva de como a Atec entende a transformação digital e apresentou uma boa prática da Atec nesta transformação. A aula invertida. Com mais de 1.400 formandos, entende a transformação pedagógica como fundamental para a transformação digital. Os alunos formandos têm que estar no centro da aprendizagem, com métodos ativos a ligá-los ao mercado de trabalho. Soft skills trabalham-se nas metodologias ativas. Apresentação da educação 4.0, referencial de mudança para o futuro. Os formadores e as redes de partilha são a peça fundamental. Peço desculpa por isto estar tão concentrado. Esperamos que também tenha que haver aqui um compromisso entre o prolongar demasiado esta sessão e ter estes resumos para que toda a gente que está a assistir, principalmente a gestão online, possam também recolher aqui diretamente alguns ensinamentos e informação. e, portanto, nós queremos despedirmos de todos. Ficaram aqui desafios fundamentais para a própria CS11. E, portanto, esta conferência foi também um ponto crucial para a nossa vida como Comissão Setorial, porque estão definidos os elementos necessários para que, no futuro, nós possamos corresponder melhor àquilo que é a nossa missão e os desafios que se levantam. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a quem nos ajudou a organizar e a impor em prática esta sessão. e até para uma próxima oportunidade, que agora já são presenciais. Obrigado. Obrigado.